Música The reggae music style They're working from the vision And my lion Savage And my working Savage Consono express O som chega no ouvido Do povo digo sem medo Pro patrão que é Jack e Sivic e Louvo Enquanto eu falo outros tolos tão nem vendo Querem que você se lasque no domingo Grit é gol do Flamengo Mas o Brasil miscigenado não se entrega Leva a vida na raça Leva a vida na pressa Não feche os olhos pra real situação Pega a mão do irmão Pega a mão do irmão It's time the salvation and children's love Is the determination of the war Yeah, original reggae style Big up one stop The reggae music style The lion from the vision Am I working savage Am I working savage Am I working savage Am I working savage The reggae music style They're working from the vision Am I working savage 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 Original reggae music style Guarda do Ibaô Conexão direto com Fortaleza, Ceará Am I working savage Am I working savage Am I working, Sabade? The reggae music style, they're working from the vision Am I lying on Sabade? Am I working, Sabade? Consome express, o sol chega no vidro do povo Eu digo sem medo pro patrão, que é Jack, que se fique louvo Enquanto eu falo, outros tolos tão nem vendo Querem que você se lasque no domingo, o grid chegou do Flamengo Mas o Brasil miscigenado não se entrega Leva a vida na raça, leva a vida na pressa Não feche os olhos pra real situação Pega a mão do irmão, pega a mão do irmão It's time to salvation and children's love It's the determination of love The reggae music style, they're lying from the vision Am I working, Sabade? 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 Tchau, tchau.